A RELAÇÃO ENTRE TOURO E LIBRA ESPECIAL, JÁ QUE AMBOS OS SIGNOS SÃO REGIDOS POR VÊNUS, MAS REPRESENTAM SUAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAMENTE DIFERENTES. ENQUANTO TOURO GOSTA DE SE SENTIR CONFORTÁVEL E CONFIA EM SEU TATO E PALADAR, LIBRA VAI QUERER TUDO BONITO E CONFIAR EM SUA VISÃO E OLFATO. ELES SE CONECTAM DE CERTA FORMA, MAS NA MAIORIA DOS CASOS ELES TEM ESSA ABORDAGEM DIFERENTE DE VÊNUS COMO UM PLANETA DE PRAZER SEXUAL. A PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE ESS SIGNOS ESTÁ EM SEU PLANETA EXALTANTE. TOURO EXALTA A LUA E LIBRA EXALTA SATURNO. É COMO SE ELES ADORASSEM COISAS OPÓSTAS E, ENQUANTO TOURO SE PREOCUPA COM EMOÇÕES E TERNURA EM UM RELACIONAMENTO SEXUAL, LIBRA CONFIA EM SUA PROFUNDIDADE E BOM MOMENTO. NÃO SERÁ FÁCIL PARA ELES ENTENDER O QUE A OUTRA PESSOA QUER E AMBOS PODEM ACABAR PARECENDO CARENTES UM PARA O OUTRO, TOURO PARA LIBRA POR CAUSA DE SUA CARÊNCIA EMOCIONAL E LIBRA PARA TOURO POR CAUSA DA FÍSICA. POR MAIS DIFERENTES QUE SEJAM, AINDA SÃO DOIS SIGNOS REGIDOS POR VÊNUS E PODEM SER BASTANTE ATRAÍDOS UM PELO OUTRO. COMO SIGNO FEMININO E MASCULINO, ELES PODERIÃO CONSERTAR SUAS DIFERENÇAS E TENTAR APRENDER SOBRE O OUTRO LADO DE VÊNUS EM VEZ DE ESPERAR O IMPOSSÍVEL UM DO OUTRO. AMBOS SÃO AMANTES GENTIS QUE GOSTAM DE SEUS RELACIONAMENTOS SEM ESTRESSO E DRAMA, ENTÃO, COM PACIÊNCIA SUFICIENTE, ELES PODEM SE ENCAIXAR MUITO BEM. CONFIANÇA 30% A CONFIANÇA DE TOURO PODE SER PREJUDICADA COM A NECESSIDADE DE LIBRA DE SER APRECIADO POR TODOS, ESPECIALMENTE SE ELES NÃO TIVEREM CERTEZA SE QUEREM ESTAR COM SEU PARCEIRO DE TOURO EM PRIMEIRO LUGAR. SE LIBRA NÃO PUDER TOMAR ESSA DECISÃO BÁSICA, A INCERTEZA SERIA UM SOCO PARA O EGO DE TOURO E SERÁ MUITO DIFÍCIL SE RECUPERAR DEPOIS QUE PERCEBEREM QUE NÃO SÃO DESEJADOS COM CERTEZA. MESMO SENDO A PRIMEIRA ESCOLHA DE LIBRA, AINDA HÁ UMA QUESTÃO DE FLERTAR COM TANTAS OUTRAS PESSOAS. COM ESPÉCIMES DE LIBRA REALMENTE INSEGUROS, É QUASE IMPOSSÍVEL TER UM RELACIONAMENTO DE CONFIANÇA, POIS SUA NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO PODE PERCORRER UM LONGO CAMINHO E ATÉ SUGÁ-LOS À INFIDELIDADE. SUA QUALIDADE, NO ENTANTO, ESTÁ EM SUA VISÃO DE JUSTIÇA, E ELES RARAMENTE AGEM EM SUAS INSEGURANÇAS, MAS AINDA ASSIM, QUEM PODERIA TER CERTEZA QUANDO A VIBRAÇÃO É TÃO ESTÁVEL, ESPECIALMENTE QUANDO ALGUÉM TÃO ESTÁVEL QUANTO TOURO TENTA SE MISTURAR? INTELECTO E COMUNICAÇÃO 5% ESSES DOIS VÃO ENLOUQUECER UM AO OUTRO. POR UM LADO, VOCÊ TERIA TOURO, NUNCA DUVIDANDO DE SEU CARÁTER, NUNCA SE MOVENDO E IRRITANTIMENTE IMUTÁVEL. POR OUTRO, VOCÊ TERIA LIBRA, INDECISO E NUNCA CERTO DO QUE QUER. PARECE IMPOSSÍVEL PARA ELES NÃO SE IRRITAREM DIARIAMENTE. O PRINCIPAL DESAFIO AQUI É A OPINIÃO PRIMÁRIA DELES UM SÓBRE O OUTRO. COMO DOIS LADOS DE VÊNUS, ESSES CÍNOS REPRESENTAM UMA CAMPONESA, TOURO, E UMA DAMA DA CIDADE, LIBRA. Quando você combina isso com o fato de Libra ter um sol caído, seu problema de ego facilmente os faria se alimentar de sua imagem refinada de cidade e eles poderiam criticar a camponesa por sua falta de estilo e sua rusticidade. Eles simplesmente não entendem que o fato de Touro gostar de coisas confortáveis nem sempre reflete em sua falta de estilo e não consegue aceitar as diferenças em sua aparência. Você poderia dizer que isso é bastante superficial, mas na verdade é um problema muito profundo com a insegurança. Libra não está criticando Touro porque é uma pessoa tão boa, mas porque tem medo de que não seja. O Taurino facilmente ficará inseguro por causa dessa visão crítica e mergulhará em sua viagem de culpa, quase como se sempre procurasse alguém para despertar a culpa nele, mas sem a capacidade de mudar e aceitar a crítica como construtiva. Mesmo que isso não seja algo que qualquer um deles diga em voz alta, pode ser sentido em seu relacionamento, mesmo por aqueles ao seu redor. Emoções. 25%. Se eles são atraídos um pelo outro o suficiente, eles podem se apaixonar, mas na maioria dos casos, ambos são muito cuidadosos para acabarem um relacionamento amoroso. Embora Touro e Libra estejam procurando alguém para varrelos, raramente terão isso um com o outro. Touro geralmente decidirá não dar espaço suficiente para Libra descobri-los, enquanto Libra gastará muito tempo procurando falhas. Como signos regidos por Vênus, ambos são complementados por signos regidos por Marte e normalmente procuram um parceiro com iniciativa, para ter um início rápido e emocionante e não ter tempo suficiente para pensar nas coisas. Valores. 40%. Vênus, seu regente, representa o próprio valor, então poderíamos dizer que eles valorizam as mesmas coisas por causa das semelhanças mostradas através do que seu regente gosta ou não, mas de maneiras diferentes. É claro que ambos querem amor verdadeiro, mágico e místico com Vênus exaltado em peixes, mas Touro valoriza a ternura e o toque no caminho para chegar lá, enquanto Libra valoriza a responsabilidade e a seriedade. No entanto, seus objetivos finais são os mesmos e eles valorizam a capacidade de AMA-los, acima de tudo. Este pode ser o seu verdadeiro ponto de conexão se eles se apaixonarem um pelo outro. Atividades compartilhadas. 65%. Não é difícil encontrar atividades para compartilhar para esse casal, desde que não sejam chatas para um deles. Embora os taurinos não precisem e erre a matinês e mostras de arte sem alma, eles podem se divertir em uma galeria de arte aconchegante onde são exibidos trabalhos de arte em cores quentes. Libra raramente vai dar um passeio na lama, mas eles podem fazer um passeio pelo centro da cidade, onde ambos podem ser vistos usando suas novas roupas. Com seu amor mútuo por coisas bonitas e amor em geral, eles encontrarão uma boa maneira de passar o tempo juntos se estiverem abertos o suficiente para fazer algumas mudanças em sua rotina habitual. Resumo. 33%. Cuidado, Libra, pois Touro está aqui para despertar seus medos internos e trazê-los à tona. Touro também deve ter cuidado, pois sua necessidade de sentir culpa pode florescer com o Libriano. Esse relacionamento é uma lição que ambos nunca esquecerão, especialmente se conseguirem construir compreensão e ternura suficientes entre eles. A única maneira de serem felizes seria abraçar o que não querem lidar em seus próprios mundos internos. Se eles fizerem isso, bem, você pode imaginar como seria uma Vênus completa. E aí Legenda Adriana Zanotto